Sala de jantar na laca metalizada com detalhes em metal dourado. É essa combinação que é super tendência e deixa o seu ambiente muito mais sofisticado e elegante. É isso que vocês vão conferir a seguir. Nesse ambiente, gente, nós temos dois lançamentos. O primeiro deles é essa laca metalizada em tom licor. É uma laca que tem um brilho levemente sutil no tampo. O vidro, que é esmaltado, colado, também nesse tom licor, ele vai por cima do tampo. Embaixo, o pé na laca, com um leve detalhe no metal dourado. E o formato do tampo é um formato triangular, que remete um pouco aos formatos orgânicos, né? Aquela forma mais fluida, mais descontraída, mais leve. É um formato que é lançamento, uma ótima alternativa a uma mesa redonda. Ou então, uma mesa quadrada também. Essas cadeiras, as nossas cadeiras Rita, são exclusividades e foram desenvolvidas por nós, juntamente ao fornecedor. É uma cadeira estilo poltrona super confortável. E tá revestida, né? A base dela é um aço carbono dourado. E não é aquele dourado muito chamativo. É um dourado que tem pouco brilho, né? É um dourado um pouco mais fosco. É um revestimento também elegante, discreto e sofisticado. E toda mesa de jantar pede um móvel de apoio, seja ele um aparador ou um bufê. E aqui nós optamos em colocar um aparador, que é uma peça mais clean, uma peça mais leve. Também está na mesma laca da mesa, também com tampo de vidro em cima, que é muito funcional. É mais fácil pra limpar, né? Se manchar alguma coisinha. Na verdade, não mancha, né? Se você derrubar água, enfim, é só passar um paninho que o vidro não absorve. E o pé a gente resolveu mudar. O pé do aparador está no mesmo tom da laca, que é o licor. Detalhe para as cores, né? O veludo azul, o tom do azul, né? Nos puffs, também os puffs como móvel de apoio. E em cima do aparador a gente optou em colocar um abajur no formato hexagonal e esse murano num tom âmbar que fica maravilhoso. Olha como ficou gostoso, gente. Essa combinação de materiais e cores diferentes, mas está tudo tom sobre tom. É a laca licor, é o metal dourado, é o linho no cru, é o murano no âmbar e o ponto de cor no veludo azul. Então ficou um ambiente muito gostoso, um ambiente muito sofisticado e personalizado, diferente, né? A questão dessa mesa que é diferenciada, no formato diferenciado, a cor que é metalizada no lançamento. Enfim, e tudo isso vocês encontram aqui na Castela Móveis Decorações. Além destes modelos, a gente tem outros, tantos outros mais, né? Modelos, formatos, peças de tecidos e cores diferentes. Então vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais aqui na Castela Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. A gente está localizada na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. A gente está localizada na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. A gente está localizada na Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212.